Então, pessoal, a gente tá aqui na confraternização da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, com toda essa galera bonita. A gente vai invadir aqui... Vem cá, é um book? Isso aqui é um book? Porque faz meia hora que eu tô esperando isso aqui. Professor Marcello, você tava fazendo era um book aí? Era um book aí de 1.500 fotos, né? Vai pro Instagram? Vai pro Instagram. Deu o endereço no seu Instagram aí. Feito. Não pode, não pode. Professor, não pode dar Instagram não, bora? A gente vai agora... A gente vai começar agora um papo com a professora Zafira. Vem cá. Esta mulher bonita que vocês estão vendo, é a professora Zafira. Ela que foi uma das idealizadoras daquela árvore, que depois a gente vai mostrar pra vocês, que foi uma árvore de pet, não é isso, professora? Toda em pet. E eu não sou só idealizadora, eu sou executora. Eu fiz as flores na vela com glitter. Muita noção. Depois a gente coloca um tutorial de como fazer uma árvore de pet pra vocês. Muito bem, muito bem. Vemos vender. Estamos aqui com o nosso querido reitor, professor Gustavo. Tudo bem, professor? Muito bem. Estamos aqui pra confraternização natalina. Só festa, só alegria nesse final de 2017. Agora, professor, me responde uma coisa. É a pergunta que tá no ar. A gente ficou sabendo que o senhor convidou o povo da assessoria de comunicação pra um jantar. E o senhor esclarece, porque tá todo mundo com fome desde ontem, esperando o senhor lá no Coque Bambu e o senhor não apareceu. Só há uma responsável por isso, se chama a professora Maura Cleia. Eu propus uma remarcação da data e a professora Maura quis deixar pra janeiro, no que eu sou contra. Eu também. Eu também tô... Este ano ainda. Três dias de dieta só pra essa noite. Faça mais uns dois ou três dias e vamos fazer este ano ainda, Maura. Este ano. Promessa do reitor. Minha promessa. PL, tudo liberado. Os servidores também participaram da benção ecumênica promulgada pelo padre Eduardo e pastor Wabson, de congregações locais. Nesse momento tá acontecendo a distribuição de vouchers. Por quê? Porque a gente tá sorteando vários presentes. Tem geladeira, tem micro-ondas, tem cafeteira, tem televisão. Em nome de Jesus, eu vou ganhar essa televisão. Então vem comigo pra mostrar pra vocês como é que tá sendo essa distribuição. Aqui tá a galera das com, o pessoal do cerimonial. Tá com essa caixinha aqui e cada funcionário vai pegando a sua senha. Por exemplo, vem cá. Tudo bem com a senhora? Mostra a sua senha aí pra gente. Orgulho de ser o Ema. Se você ganhar alguma coisa, vai ter assim, orgulho. Tipo, ganhou uma televisão, ganhou um prêmio. No caso, é... Feliz Natal pra senhora porque a senhora não ganhou nada mesmo, viu? Eu tô aqui com o nosso professor da ProXai. Ele ganhou essa super geladeira. Agora o senhor vai ficar, o senhor vai botar no LX. O que o senhor vai fazer? Eu não sei. Sabe o que eu não sei? Como é que o senhor vai levar pra casa? Vai ser na cabeça? Engraçado, eu tava brincando isso com o pessoal, né? Da porra que a gente tava lá. Ah, isso a gente ganhou, como é que a gente vai levar? Ah, isso é o de menos. E agora? Agora, meu amigo, nem o Uber leva. Professor Walter, seja bem-vindo à nossa confraternização. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estarmos aqui. Mais um ano de confraternização. Tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. Desejando a todos um ótimo 2018. De muito trabalho, muita saúde e muito dinheiro no bolso. É verdade que a gente vai ter aumento? E a família, tá boa? Tá boa, graças a Deus. Qual o seu setor aqui? É a DIVs. O quê? A DIVs. Que setor é esse? É da Prefeitura. Ah, é da Prefeitura. Ah, você é vigilante? Sou vigilante. Então, como é que é? Você tá armado? Não. E hoje a gente realmente tem prazer de vir em uma festa. A gente não tinha nem coragem de vir. Hoje você vê quase todos os funcionários da universidade estão aqui presentes. E na nossa confraternização a gente contou com uma atração quase internacional. Eu acho que é internacional. A gente tá aqui com o cantor Fernando de Carvalho. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Prazer estar aqui participando dessa festa muito bacana. Olha, é um prazer pra gente estar recebendo você na nossa confraternização. É o cara dos agudos, entendeu? Ele dá tipo assim um agudo lá... E toma no tú. Horrível. Agora, ó. Olha como é que faz. Vai. Eu tenho que comer muito ovo cru pra chegar aqui. Tá entendendo? Porque o cara canta muito. O coral do programa Unab também agraciou a todos com sua belíssima apresentação natalina. Esse foi um pequeno resumo da nossa super confraternização 2017. Muita emoção, sorrisos e, é claro, corações desejosos para um 2018 de muito mais orgulho. Orgulho de ser o EMA. Muita emoção, sorrisos e, é claro, corações desejosos para um 2018 de muito mais orgulho. Muita emoção, sorrisos para um 2018 de muito mais orgulho. Muita emoção, sorrisos para um 2018 de muito mais orgulho. Muita emoção, sorrisos para um 2018 de muito mais orgulho. Muita emoção, sorrisos para um 2018 de muito mais orgulho. Tchau.